Eu acho que ela aprende de skill... Ela aprende de skill... Um jutsu... A Shuriken fica grande... É o Futon Hasen Shuriken. Ela aprende. Eu acho que ainda... ...lava de skill... ...lava de skill... ...lava de skill... Eu ainda não consigo entender o que aquele republicano disse. Não é que eu não consigo entender, mas ele não consegue pegar, né? Sobre a batalha que teve com a besta. Eles são brutais e fortes. É verdade. Você tem o mesmo... Você tá sentindo a mesma coisa, meu príncipe? Eu sinto que a proteção do Elbsen não está aqui. O que poderia ter diminuído o poder do Elbsen? Grande verdade. É impossível dizer certamente o que aconteceu, mas eu posso sentir que a influência de Elbsen está fraca, certo? É, eu sou ateu, então... Foda-se Elbsen! Eu não sou muito... Eu usualmente não sinto muitas coisas, mas é verdade. O que vai estar acontecendo com o Elbsen? Acho que o Elbsen era uma proteção que eles têm sagrada, né? Que protege contra os monstros. Eu apenas sinto isso, eu não sei. Isso não deve ser um mero acidente. Se alguma coisa aconteceu com o Elbsen e a guerra entre o Republica e o Império, não é mais do que um problema regional. É verdade. Quem vai resolver essa merda toda? A gente. A vida é uma merda. Bom... A gente ainda tem um pequeno tempo pra conversar sobre isso depois. Não vamos focar em nosso Porsche ou Singles. A gente tem um pequeno tempo pra conversar sobre isso depois. O que é que eles se movem contra a minha vantagem? Eu gosto dessa música. Isso é terrível. Se a força dos Simbis chegar por aqui, eles vão ser cercados e destruídos. Parece que Simbis vai estar se aproximando da ponte por essa direção. Ele não vai conseguir ver a armadilha que está aguardando. Simbis vai ter que encarar um oponente muito experiente, o General Gardner. Não vai ser uma batalha fácil. Ele não poderá abaixar sua guarda em nenhum momento. Não vai ser uma batalha fácil. Espere. Esse não é o General Gardner. Ele não teria planejado algo como isso. Esse é o General Edmundo da República. Ele é amado pela maioria das pessoas. Eu não acredito que ele traiu o seu próprio povo. E olha, agora tem a tropa do Simbill também. Vamos matar os traidores! Oh, Benatran... É inútil. Não, ele não quis dizer que ele é inútil. Ele quer dizer que é inevitável, né? Eles estão presos e não tem como fugir. Espere, principalmente. Eu tenho alguém com a tropa do Edmundo. Ah, nós pegamos o Benatran agora. A tropa do Simbill chegou bem na hora certa. Vocês vão e veem o que o resto da tropa precisa. Vão reforçar a linha de frente. Olha, todo mundo esconde o Jim. Essa batalha vai entrar pra história. O Benatran tá preso, ele não pode fugir. Simbill movendo pela montanha, seguindo... A gente aqui por cima vai ter a vantagem pra eliminar eles. Eu estou preocupado que a gente vai ter que parar essa cena. Oh, droga, tropa imperial. O que que tá acontecendo aqui? É... Eu vim pra comer seu cu! Mesmo se você descobrir o nosso plano, não tem nada que você pode fazer agora. Ok, tropas. Movam e ataquem símbolos como planejado. Isso, vira as costas pra mim. Eu tô chegando, com a minha espada. E o resto de nós vamos lidar com essa situação. Essas pessoas não estão sendo muito legal. Eles sempre vão falhar. Como eu disse, eu tô chegando com a minha espada. E eu quero sangue. Nós precisamos salvar o rei Benatran. Nós temos que lidar com esses traidores agora. Por mais que eu possa ver essa topografia, nós temos que dividir essa batalha em dois. Um tentando ir pro centro. Principalmente, eu sugiro a gente... Eu sugiro a gente dar a volta e surpreender eles. Nós podemos usar a pedra pra ser nosso... Esconderijo. Pedra? Pedra? Pô, legal. Eu vou meter as caras e matar todo mundo. Essas piranhas aqui... Tem que morrer. Mago, mago. Odeio o mago. O mago tem que morrer. Olha, tem um pássaro. Tem um papagaio. Papagaio, que nice. Vamos ver se essa bosta é forte. 20. Meu líder, né? O que eu acho? Fortinho? Ah, é forte sim. Fortinho, fortinho. Não! Não! Estou fazendo merda. É hora pra atacar a faquinha. Caraca, agora ela vai tomar na cara. Tem que tomar cuidado. Tem inimigo aqui, ó. Aqui atrás. Tem que usar o mapa assim. Posso ficar em cima das caixas. Tem que tomar cuidado com esse mago. Eu uso sempre o nudo e deixo um do lado do outro. Tem que tomar cuidado com esse mago. E aí? Tem que tomar cuidado com esse mago. Tem que tomar cuidado com as skills desse atalho. Se eu morrer parece que eu vou ficar muito à vontade. E? Ao abuso? Você é um curandeiro. Respeite a sua posição de não agressão. Você não pode agredir ninguém. Eu vou botar ela na cara. Ela tem tanta defesa. Só que ela não tem vida, né? Mas... Moro! Deixa ele com um cara. Que sacanagem. Um! Sabia. Maravilha. Ele que eu quero. Eu mato. Acabei de matar assim. Tem que jogar. Ou não. Ou não. Porque eu sou um líder preparado. Noraux. Eu sei. Seja. Vai me dar mole depois delas. Eu segui uma já. Eu não vou bat- LOL! Eu vou bater ela aqui atrás, porque ela não tanto você descobri. Yas In 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 Evil. e ele tá com a distância o papagaio nossa papagaio fracassado o power flash caraca e não matou infeliz ganhou ah não ele não ganhou ataque cara vocês estão querendo deixar com time podre vai campeão e aí eu ganho ataque também não olha isso eu tô querendo me deixar com o time eu tô querendo me colocar eu prefiro ganhar ataque do que defesa E aí E aí e caraca pá morreu é roubadinho e isso foi roubado demais o escurso é mas pera aí o atalho vai falar ele não tá no reino isso aí dá uma poltrona e aí 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 bom e olha só que escrotido esse jogo e tudo werden Apesar, quanto é que essa espraga tem de vida? Acho que não mata não. Temos que sentir que estaram no principal. Não jogando nenhuma conta de uma espraga. Não temos que destruir o dia a sua espraga, mas é uma espraga. Agora está a vida do jogo de uma espraga. Próximo dia... E aí 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 Vou deixar aqui atrás que a droga E aí E aí Eu pensei que ele tava Tanque Meio tanque, adoro isso Olha só E aí 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 Quê? Edmundo? Não, não. Não ainda. Ah, vocês são todos homens. Cortem o caminho que chega na tropa dos singles. Edmundo, você espera ganhar essa batalha apenas com esse pequeno batalhão? O que? Eu não entendo. Minha arma era bem maior do que essa. O que que tá acontecendo? Eu cheguei, vadias! Que? Príncipe Mendes? É, e agora, ou vocês correm, ou abaixem a arma de vocês, ou vou matar todos vocês, porque eu tô puto da cara. Eu perdi meu respeito por você, Gaza. Você conspirou com os traidores da república pra matar o rei Benatran. Bom, Grantak. Eu acho que você não entende realmente o nosso país. As leis do império proíbe esse tipo de coisa. Eu acho que você que não entende o nosso país. Oh, fique quieto, campeão. Depois de esperar tanto tempo de o singles chegar aqui. Eu achei que eu podia ficar famoso no império. Eu não vou me retirar. Droga! Vocês aí, ataque singles. O resto de vocês vão atrás do Mandel. Haha, vocês vão morrer! Vão morrer! Príncipe Mendes, nós precisamos... Nós te agradecemos por pegar uma grande parte, fazer uma grande parte do nosso trabalho. Nossa tropa não poderia segurar todo o exército. Príncipe Mendes, eu penso que você é uma desgraça pro nosso país. Você deve ser... Culpado. A recaptura do criminoso Benatran seria uma grande vitória pro império. Nindio, nós conseguimos atrasar o plano desde o mundo, mas nós temos que parar eles de uma vez por toda. Prepare-se pro ataque. Você é uma desgraça. Cara, eu quero tanto matar aquele miserável. Como é que ele fala que eu sou uma desgraça? Eu sou o príncipe. Você é meu subordinado, merda. Um? E aí, se o Urudo tomou esteroides no meio da cuticina? Caraca! Para eles há esteroides, Urudo. Vamos... Ah, vamos pegar esse aqui. Culpado. 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 quem é que tá aí mas é que eu sou eu e eu acho que mata não é mais rio ae ó o sumama tava tava profissional da vida de whop será um 8 ou 7 o de O que é isso? 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 É isso aí. O que é isso? É isso aí. É isso aí. deitasse aprender a não mexer com o urudo morreu na um anjo de respeito E aí E aí E aí E aí a vetezinha e será que eles devem não ficar junto não aquele arrombado não tá com a fogo esse escuro E aí E aí E aí E aí E aí e a e e e E aí